Steel Frame é rápido, você sabe disso, mas você quer acelerar ainda mais a sua obra, exatamente igual essa família aqui, né, da nossa casa, praia rasa. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e esse é o nosso especial Dama em Ação, em que eu tô com esse grande desafio de fazer essa casa até o Natal. Agora, vou te dar uma dica pra você, dica de ouro, que ninguém mais dá. O Steel Frame é rápido, os clientes contrataram por causa disso. Agora, se eu seguisse o planejamento ideal, by the book, nessa obra, será que eu conseguiria cumprir o cronograma? Provavelmente não. Foi isso que meus estudos mostraram. E exatamente por esse motivo eu tive que criar algumas outras estratégias pra acelerar ainda mais a execução. Isso aqui que vocês estão vendo ao redor, foi uma delas. O que a gente fez? Enquanto, ao mesmo tempo que a gente tá preparando o nosso radier, desse lado daqui, tá vendo? O nosso grande platô, lá do outro lado tem um buracão, a gente tá, ao mesmo tempo, fazendo nossa pré-montagem nessa área. Então a gente adotou essa estratégia lá no primeiro vídeo, se você não acompanha esse especial, corre lá na playlist, puff, pro primeiro vídeo, e que eu te explico um pouco do projeto de arquitetura. Essa área aqui é uma área de reserva, que não pode derrubar árvore, não pode mexer em nada. E a gente não tá mexendo, viu? Tomamos muito cuidado com relação a isso. Mas a gente falou, bom, temos essa área, não estamos movimentando terra nela, né? Então vamos aproveitar ela pra quê? Criar a nossa etapa de pré-montagem e acelerar o nosso projeto. Apesar da gente ter uma arquitetura básica, não ter executivo ainda, a gente conseguiu executar o projeto de Steelframe. A Steelf Design, a grande empresa parceira da Dama do Gesso, que hoje faz quase todos os meus projetos, né? Ela falou, não, Helena, com essa arquitetura básica a gente tem como sim adiantar parte do Steelframe. Não foi toda, porque eles estão esperando algumas resoluções, principalmente depois de uma modelagem em BIM, que a gente vai ter que executar, viu, por causa de compatibilizações. Mas eles falaram, não, parte dá pra gente fazer. Falei, perfeito, então vamos adiantar o que dá pra ser, né, produzido, vamos fazer os arquivos de fabricação pra eu poder dar o start na pré-montagem. Eles, poxa, mas não tem o Radier. Pronto, falei, exatamente nesse ponto. Enquanto eu preparo tudo pro Radier, eu pego a minha estrutura, eu vou recebendo ela e vou montando. E foi isso que a gente fez. A gente criou esse tablado de madeira elevado, né, pra eu não montar o painel no chão, no chão mesmo, né? Por ele ser aço e galvanizado, ele não tem problema ficar exposto, sol, chuva e etc. E nem em contato com a terra, igual a gente tem aqui. Né, então o que a gente fez? A gente já recebeu grande parte, não toda estrutura que dava pra ser recebida, né? Recebeu grande parte da estrutura e já começou a montar elas. Todos os painéis, né, vieram com os parafusos e o desenhozinho, o painel, identificando onde ele é. Por exemplo, esse aqui é um painel N1, nível 1, né? E N, 12. E N quer dizer interno, ou seja, uma parede interna, né, do térreo. Então a gente já tem aqui, inclusive, as minhas estruturas do térreo. Botei lá, senão depois o povo da obra briga comigo e perdeu o papel. Então a gente já tem algumas paredes do térreo que são as primeiras a ser instaladas. Quando a gente vai falar de uma obra de steel frame, ela não é só aço, ela é planejamento também. Isso é muito importante. Você como um bom empresário, né, você como um bom construtor, você tem que saber disso e tirar dos artifícios. Já que eu tenho a possibilidade de adiantar o processo aqui na obra mesmo, porque eu não tinha um galpão, não tinha um espaço ao redor para poder fazer isso, a gente fez. Então, monte sempre um bom planejamento, faça um estudo do que você pode adiantar, analise a sua produtividade para conseguir construir no tempo recorde, no tempo máximo que o sistema pode oferecer. Gente, incrível, né? Me senti tão esperta fazendo isso, vocês não têm noção. Esse é tipo daquele vídeo que você botou no final, tipo assim, Maribel, tu, 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 passa no canal. É a dama de um spoiler, orgulhosa. São os planos que a gente faz e dá certo, né? Agora, tomara que na hora de verticalizar não dê nenhum problema, mas não vai dar não, a gente fez o projeto com bastante cuidadinho. O pessoal da Steel F Design falou, aqui dá para fazer. Aí depois eles pararam, falaram, não, ó, pega a compatibilização aqui não dá. E aí foi o que aconteceu, a gente parou, botou no limite, né? Agora que essa família vai ganhar uma casa bonita, vai, viu, gente? Mó, que platô é esse? Vou mostrar para você. Gente, olha esse entardecer. E é aqui que vai ser a nossa casa. Olha só isso. Olha o Vinícius ali, gente. Ele que está fazendo administrativo financeiro para mim. Aqui o nosso canteirinho. Três contensos, tá vendo? Os meninos ali, ó. Pesteário, escritório. Escritório não, almoxarifado e escritório. Bonitíssimo, né? Mas que casa é essa que a gente está construindo? Fala para mim. Fala que eu quero saber. Curtiu essa dica? Não deixe de dar aquela curtida, aquele like nesse vídeo. Se quer saber mais sobre o nosso projeto, não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar nossa playlist da minha ação especial Casa Praia Rasa. Grandes beijos e a gente se vê.